Música Agora sim, agora o dia já tá lá em cima. Está começando o podcast do Teogate Zone e finalmente tem um vinheteiro. Chega logo, Clay. Chega logo, Dodô. Já estou íntima. Risos, risos. Fala, Dodô, meu querido. Tranquilo? Fala, meu querido. Beleza, e você? Maravilha. Agora é melhor ainda. Começando o quarto episódio de forma sublime. Sublime e, ou como? Como a gente pode falar, que a gente tá começando também com... Com o pé na porta, amigão. Agora a gente tem música. Agora tem música. Olha que coisa linda. Esse robô aí não vai poder mais encher nosso saco. Evolução, Morfeu. É, temos que evoluir, né? Temos que evoluir. Temos que evoluir. Esse negócio de regredir aí a gente deixa pro governo brasileiro, né? Exatamente. Fica a crítica aí, hein? Sempre. Fica a crítica aí. O pé não vai sair na porta, não. Eu não consigo, né? Eu não consigo me controlar. Não consigo me libertar, né? Ai, meu Deus. Olha o meu coração, já tá... Ai, palpitana. Nós vamos indo, né? Com o feedback da galera que anda ouvindo. Então, muito obrigado pra você que... Nos ajuda a melhorar cada dia a mais. Seguimos em frente com as melhorias indicadas por vocês. Então, esperamos que a qualidade tenha subido de acordo e vamos indo, né? Aos pouquinhos o áudio vai ficando melhor, né? O papo vai ficando melhor. Não, o papo é bom faz tempo. Faz tempo. Faz tempo que esse papo é bom. É... Também tivemos alguns feedbacks de que tava muito deprimente, né? É, tem isso também. Falaram que eu tava muito depressivo. É que, ó, a gente... A nossa forma de fazer jornalismo é estilo William Bonner, né, cara? Esse que é o problema. Maravilhoso. Bom, é... Vamos melhorar, vamos melhorar. Segura aí, vamos melhorar. Segura, fica com nós aí que vai valer a pena. A gente vai fazer muito sorteio também, estilo Silvio Santos. Quem quer dinheiro, no caso você? Quem quer jersey? Quem quer jersey? Quem quer ingresso pra jogo? Não, não. Eu quero. Vou participar... Vou criar um nick aqui pra participar disso aí. Eu também quero. Mas, ó, eu tô louco pra chegar nessa fase, hein? Que a gente vai sortear coisa aí disso aí. Eu acho que é legal. Tem que... Quem participa, quem tá ouvindo, tem que... Tem que receber alguma coisa em troca. Tem que receber um prêmio, né? Pra aguentar. É, pelo menos... Ficar ouvindo esses babacas falar toda semana... Toda terça-feira, essa prosela aí, pelo amor de Deus. Tem que ter alguma coisa pra aguentar. É, eu tô com o headset aqui pra tentar melhorar o som também, que foi um dos questionamentos da galera aí. É, vamos lá. Vamos ver se dessa vez vai. Mais uma vez, parabenizo pela... Nossa... Pela belíssima montagem da pauta. Rogério e Simone. Rogério e Simone, palmas aí, por favor. Não, pelo amor de Deus. É maravilhoso. É... Cada semana que passa, você só supera, bicho. Esse editor de texto aqui que faz tudo. Eu só ordeno. Eu orgulho de trabalhar com você, viu? O que que é isso? Você tá de sacanagem, bicho. Bom, eu vou deixar você fazer as honras. Então, dá a introdução aí. Fala o que a gente vai comentar hoje. Quais são as nossas expectativas. E bola. Bora lá. Hoje os senhores vão ouvir um pouquinho sobre a seleção brasileira de softball, participando do pré-olímpico. Falaremos sobre o MLB, com uma estatística muito bacana aí, muito difícil de ser alcançada. Sim, sim. E outra, é ao vivasso isso aqui. Acabou de acontecer. É ao vivasso. E vai ter história também. E vai ter história a respeito dessa estatística que é tão legal. Maravilhosa. E por fim, teremos aí um pouquinho do Mundial de Basquete, falando sobre a nossa seleção, nossas considerações. A gente vai falar um pouquinho também da equipe americana, que vale a pena dar aquela cutucada básica, né? Ah, sempre, né? Segura aí que hoje tá bom. Segura. Fica com nós. Fica com nós. Fica com nós. Vinheta aí, Simônio. Bota a vinheta aí, Simônio Rogério. Esse trampo tá ficando melhor em Soltando Vinheta A. Vamos lá, galera. Pra quem não conhece a modalidade, o softball é... A gente já comentou um pouco sobre as meninas em alguns momentos específicos dos outros episódios, mas é um esporte muito parecido com ou exatamente igual ao beisebol, com algumas ressalvas, pouquíssimas. Então, o que é extremamente importante salientar é que nós temos as meninas do Brasil participando do pré-olímpico, nós tínhamos grandes chances de conseguir a vaga pras Olimpíadas de Tóquio 2020. Hoje nós temos o jogo entre Brasil e Canadá, mas muito antes de falar sobre o jogo de Brasil e Canadá, as meninas vêm com resultados excelentes, aí foram cinco vitórias e duas derrotas até o momento. Lembrando que a gente conseguiu vencer da Venezuela, que vale a pena salientar que é uma das equipes que tem bastante tradição no esporte, foi um jogo espetacular e histórico, dica-se de passagem. Foi extremamente importante essa vitória. Infelizmente, perdemos pra outras duas equipes que também são bem tradicionais no esporte, que México e Porto Rico. A gente tinha a expectativa de que fosse um jogo mais acirrado, mas infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Mas a seleção jogou muito bem, e aí, dada a dificuldade que ia praticar esse softball no Brasil, e tudo que elas passaram pra chegar até esse pré-olímpico, isso desde questões financeiras, pra levantar recursos, pra conseguir viajar e se manter lá, tecnicamente elas estão muito bem. Se você conseguir, tiver um tempinho pra acessar o site da Confederação Internacional, que cobra o pré-olímpico, você vai conseguir ver as estatísticas de todas elas. Então, as meninas estão bem ranqueadas, elas estão nesse contexto muito bem, e se você conseguir assistir um dos jogos, é sensacional, elas estão muito bem mesmo. E, além disso, nós temos aí as projeções pro jogo de hoje, que é contra o Canadá, o Canadá também fazendo uma campanha sensacional, vai ser um jogo duríssimo. E fica aqui a nossa torcida pra que as meninas consigam fazer um bom jogo, que elas consigam se manter nessa pegada, e eu acho que vai ser outro jogo espetacular. E alguns deles, inclusive, a gente conseguiu ganhar no finalzinho, né? Ali com aquela big play espetacular, pra levar o time pra vitória. Então, duas viradas aí sensacionais, que vale a pena comentar. Sim, a Venezuela foi virada, né? Foi virada. Tomou 1x0 e conseguiu virar depois. Exatamente. Jogo bom. Cuba foi virada. Cuba foi virada, que você já comentou que foi numa entrada? Foi numa jogada ali, um sprint final da Barba, uma rebatida sensacional, tripla. Foi a coisa mais linda de ver. Pra virar o jogo, sensacional. Muito bacana. O México realmente foi uma fatalidade, né? A gente até comentou isso no grupo da redação, que seria um jogo muito chave, né? Depois de ter passado pela Venezuela. Agora contra o México seria um jogo muito chave. 10x0 foi bem expressivo, né? A gente não esperava isso. Exatamente. Mas as meninas lutaram, cara. Lutaram muito, muito mesmo. Dá um orgulho que transborde ver elas conseguirem. Se você tiver a oportunidade também, leia uma entrevista que nós fizemos com elas há algumas semanas atrás, ainda no processo de preparação para o pré-olímpico. A gente fala um pouquinho sobre dificuldade, sobre o esporte em si, como é praticado no Brasil. Então, conseguir conversar com as meninas, conhecendo a história delas. E a maioria delas chega até o esporte através da família, ou tradição da família. E aí, tradicionalmente, é praticado no Brasil pela comunidade japonesa. Então, é muito legal ver elas jogando num nível altíssimo e com tanta dificuldade, com tanto problema. Então, no nosso site você vai ter essa entrevista com as meninas. Vai ter uma visão geral, um panorama geral de como que... De quão difícil é chegar nesse nível. E aí, com resultados ótimos. As meninas foram vice-campeinhas do Sul-Americano. Então, ainda competindo no pré-olímpico, elas conseguiram a vaga para o Mundial de 2021. As quatro melhores equipes aí no Super Round passavam também com a possibilidade de conseguir jogar o Mundial em 2021. E elas conseguiram isso também. Então, resumindo, é louvável ver o que elas estão fazendo. E é muito legal ver elas jogando. É sensacional. Sim, acho que vale a pena comentar também que foi até você que me mostrou ontem. Ontem, sábado. É complicado falar isso, né, cara? Eu esqueço toda vez que o negócio vai ao ar na terça-feira. E a gente fala ontem com uma naturalidade. Uma dica, como se fosse ontem mesmo. É. Agora vai chacar na segunda. Mas beleza. E também outra coisa. Já deixa aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Que horas você está ouvindo isso, meu amigo teu? É. Aquele abraço, inclusive. Aquele abraço. Então, você estava me mostrando no sábado. É um story delas no Instagram. Falando que da verba que foi enviada lá para elas, né? Só chegou 40%. Que seria destinada a elas, só chegou 40%, né? Exatamente. O restante foi para a Confederação Brasileira. Foi direto para a Confederação e não passou por elas. Então, ainda fica aqueles gastos exorbitantes delas. Que elas têm que tirar do bolso mesmo para competir pelo nosso país, né? Exatamente. E ainda com a ajuda de empresas, né? Tem empresas que apoiam o esporte, né? Elas têm alguns parceiros menores, mas que, de alguma forma, amam o esporte e apoiam elas em todos os sentidos. Então, se não fosse isso, se não fosse um empenho e agarra, né? Nada disso seria possível. Então, para as meninas, muita força. Nossa torcida aqui continua. Não só para esse torneio, mas que para o futuro vocês consigam conquistar muito mais. E que um dia vocês possam ter a visibilidade que vocês merecem, né? Que eu acho que é muito importante em um esporte com pouca visibilidade e praticamente não ser praticado no Brasil, vocês conseguirem tudo isso. Então, não é nem um parabéns, mas é muito mais que isso, né? É um muito obrigado, né? Por fazer tudo isso. Sim, com certeza. Pode até parecer repetitivo tudo isso que a gente está falando das meninas, o apoio, etc. E tal. Mas eu acho que, cara, quantas vezes puder bater nisso, eu vou bater porque é muito orgulho delas, cara. É muito orgulho mesmo. A gente comprou a ideia das meninas e, cara, a gente queria pagar muito, assim, queria poder ajudar muito, né? Exatamente. Queria que a gente estivesse num outro momento do Tailgate pra gente realmente poder ajudar e divulgar, fazer um barulho gigantesco. Gigantesco pra isso. Porque é muito orgulho mesmo dessas meninas. Demais. E lembrando que nem todo mundo sabe, tem detalhes, né? Sobre o Pro Olímpico, acompanha o esporte, mas ele acontece no Canadá. Então tem o custo de levar um time todo pra lá, com uma verba X, né? A gente não sabe ao certo quanto custa, mas a gente imagina, né? Dá pra imaginar quanto custa fazer isso. E manter o time todo lá por vários dias. Alimentação, uniforme, equipamento, enfim. Então fica aí na sua imaginação quanto isso custa e quão difícil é pra isso acontecer. E pra um esporte, como a gente já disse, já salienta, bate na tecla, que é pouquíssimo praticado no Brasil. E elas conseguirem fazer uma coisa dessas é espetacular. Não tem outra palavra. Sim, você até me passou hoje cedo as estatísticas, né? Do ataque, de defesa da seleção. Da seleção não, do campeonato inteiro. E é legal que, por exemplo, em roubos de bases, a gente vê até uma atleta brasileira. A Thalia Silva, ela tá com dois roubos de base. Ela é a segunda jogadora mais roubada no campeonato. É muito bacana isso, cara. A gente já começa a ver a bandeirinha do Brasil nessas classificações. É muito, muito bacana. É muito legal. E isso, assim, a maioria das estatísticas, ela envolve técnica. Então, isso prova que não é por acaso, né? Não é amador. O trabalho é sério e elas fazem com amor. E isso prova, né? Isso é mais uma prova de que é enorme o que elas estão fazendo. Sim. É muito bacana mesmo, cara. É bem legal ver isso. Eu fico muito contente de ver que é um esporte que não se fala tanto. Mas a gente já está fazendo um barulho. Mesmo não tendo investimento. Gosto demais do que elas estão fazendo. E tem que assaltar. Tem que sempre falar. Tem que lembrar. É o que a gente faz. E o que a gente está fazendo recentemente, né? Começa a conversar com alguém do esporte. A gente sempre fala dessas meninas. Para todo mundo. A gente fala em família. A gente estava agora, né? A gente foi almoçar lá na minha mãe. A gente estava falando. A gente falou das meninas. Comentou sobre o campeonato. Então, a gente tenta converter mesmo. E puxar para esse lado, né? Inclusive, você lembra que minha mãe até comentou que já tinha até assistido um jogo de softball para entender, né? Não sei se foi um filme que ela falou. Não lembro. Mas ela comentou que achou legal. Que assistiu e tal. Então, cara. É muito bacana isso. E eu quero que caminhem para esse lado mesmo. Que as pessoas comecem a dar mais atenção. É muito legal mesmo. Elas estão fazendo um trabalho excepcional lá. E embora o nosso assunto seja esporte americano, é bom ressaltar também que a gente quer que essa importância seja para todos os esportes olímpicos, né? Exato. E até os não olímpicos, né? Tem muito potencial para ir muito longe. Sim. Cara, 200 milhões de pessoas nesse país. Não é possível que não tenha talentos, né, cara? Não é impossível, né? É revoltante. Acho que eu já refalei isso em outro podcast. Mas é revoltante a gente imaginar só quatro medalhas de ouro numa Olimpíada com 200 milhões de brasileiros. Exatamente. Né? Cara, é puxado. É puxado demais. Mas enfim. Bom, vamos torcer para as meninas hoje. Brasil e Canadá logo mais. E vamos torcer, né? Para terça-feira, quando o pessoal já estiver ouvindo isso aqui, as meninas sejam, sei lá, classificadas, né? Consigam a vaga no suor mesmo, né? É, para conseguir a vaga, passam-se as duas melhores, né? Considerando que o Canadá já garantiu a vaga sendo campeão mundial. Então, fica torcido, né? Acho que as meninas vão conseguir, vão acompanhar e muito sucesso para elas. Muito sucesso. E espero que na terça-feira, quando a gente lançar o podcast, a gente consiga jogar tipo um update ou no post, ou então, é, no post do site ou no post das redes sociais. Pelo menos colocar assim, ah, e as meninas conseguiram. As vibrações valeram a pena. Ah, elas estão jogando muito, é isso aí. É mais pensamento positivo e elas jogando demais. Bom, vinheta. Vamos para o próximo assunto? Olha a vinheta. Bom, Dudu, continuando ainda na Base Bola, MLB e ao vivasso isso, hein? Ao vivasso. Que estatística maravilhosa, hein? Solta a notícia aí, Dudu. Eu vou dar o prazer de você soltar. Mas solta daquele jeito, solta... Solta bem sexy essa notícia. Ah, bicho. Aí, cara, você quer perder a audiência, é isso? Tá bom. Vou trocar, então. Solta. Solta essa notícia com entusiasmo. Vamos fazer de forma diferente. Vamos contextualizar essa estatística, primeiramente, e inserir um pouquinho de história. Meu querido, saliente o que é um no-heater. O que é um no-heater? Exatamente. Então tá. Só pra quem também não acompanha o beisebol. Mas o no-heater consiste. Nove entradas que o arremessador não cedeu uma rebatida. Perfeito. Existem outras formas do jogador chegar em base que não a rebatida. A rebatida vale. Tem o walk, que é quando o arremessador joga quatro bolas fora da zona de strike. E aí, né, uma caminhada simples da primeira base. Sim. Temos também o erro defensivo, que aí, de repente, é uma rebatida que... Foi uma rebatida bem tosca. Vamos pensar num cenário bem absurdo. Rebatida tosca e o segundo da base jogou errado pro cara da primeira base. Errou o cara da primeira base. Isso, não rolou o tag. Bom, enfim, é um erro defensivo. Não vai pra conta do arremessador. Também pode acontecer, também, do... O hit by pitch. O hit by pitch é quando o arremessador acerta a bolinha no rebatedor. Então aí ele ganha uma base, mas isso também não acontece pro no-heater. Então são algumas formas que o rebatedor pode chegar em base permitidas pra que aconteça o no-heater. Ok. Cara, isso parece simples, mas não é simples. É muito difícil de acontecer. É uma das coisas mais difíceis de acontecer. É tão difícil de acontecer que o glorioso San Diego Padres nunca teve um na sua história. É o único time no MLB que não tem registro de no-heater. Que é extremamente antiga. San Diego Padres, cara. Que franquia maravilhosa, né, velho? Não ganha nada. Tem um estádio do cacete. Os caras montaram um time bom agora e não conseguem ir pra frente. Cara, eu tinha muita fé nesse ano que eles já fossem dar uma ajeitada, né? Uma azeitada no time, mas não azeitou nada, não. Vamos ver pro que vem. Porque eu tenho esperança. Eu já acompanhei o time, eu fui o colunista deles lá no MLB da Massa. Então eu acompanhei os caras direto, direto. E eu via que o negócio tava crescendo. Uma boa... É um bom staff agora lá. O AJ Preller, que é um ótimo general manager. Mudou muito o humor da franquia. Começou mal, mas mandou ver. O manager deles também é muito bom, o Andy Green é muito bom. Mas o time não engatou ainda. Bom, agora o Vivaço também tá ganhando do meu São Francisco Jardim de 7x2. Então... Que delícia! É um pouquinho de cemitério, né? Bom, mas enfim. Voltando ao No Heater. Não vamos fugir mais do assunto, não. Você tem o No Heater. E também você tem o Perfect Game, né? O jogo perfeito. Aí o jogo perfeito, cara... Exato. Não pode rolar nada. Não pode chegar em base de jeito algum. Então imagina. Imagina. Fica mais doido ainda. Normalmente, costuma ser... No Heater, costuma ser um Shurout. Que também é o mesmo... É, que é quando o time... Deixa o outro time zerado. Não consegue anotar nenhuma corrida. Sim, normalmente. Mas... Em algum momento da história, Que ainda... Para ter ideia dos jogos, A gente precisaria fazer uma pesquisa aí. Mas... Em duas ocasiões, Uma equipe conseguiu o No Heater E perdeu o jogo. Em outras quatro ocasiões, Conseguiu o No Heater em oito entradas E perdeu o jogo também. Delícia. Então isso é extremamente complexo de acontecer. Mas... É possível. Ah, então... Existe o No Heater combinado, né? Que inclusive... Isso, tem o combinado. Aconteceu um esse ano. Que a gente já... Já vou falar dele. E... Um no ano passado que foi... Bom... Não foi só um no ano passado. Mas um no ano passado que pra mim é muito claro. Que foi dos Dodgers contra os Padres. Num jogo que aconteceu em Monterrey, no México. Naquela... É aqueles jogos que eles levam pra fora do país, né? Aquela... Ah, sim. As International Series, lá. E aí eu estava... A gente fez um... Um tailgate aqui em casa, né? Nesse jogo. Estávamos todos e ainda explicando para um amigo Como funciona o Baseball. Exatamente. E bem nesse dia que a gente chamou o cara, Aconteceu um No Heater coletivo. É... Foi bem legal mesmo. É... Vou tentar puxar na memória Quem estava naquele jogo. Eu sei que... Quem começou o jogo foi o... O Bueller. Que tá mandando muito. Foi o... É, mas a gente parou nele E depois começou a tentar contextualizar A galera nas regras e... É, na verdade eu não lembro quem foi. Eu sei que o Bueller Deve ter ficado até a sexta ou sétima entrada E depois entrou o bullpen dos Dodgers. Sim. É... Eu vou pesquisar aqui, ó. Vou pesquisar porque eu acho que é justo com... Com o nosso amigo Theo Gater. É... E não vou cantar a música, não. Vou... Ah, achei aqui. Bom, foi isso, ó. O Bueller por seis entradas. Sim. Tony Singrani por uma entrada. E eu pari aí porque eu não me lembro do resto. Imi Garcia por uma entrada. Adam Liberatore fechou o jogo. Sem CD, bases, nada. Então... Parabéns aí pros Dodgers. Parabéns aí pros Dodgers. Pra falar isso. Parabéns aí pros Dodgers, né? Mas um outro... Eu acho que um que é bem legal de falar Que é um... Que é um no-heater que aconteceu esse ano E que é daqueles no-heaters que transcende o esporte É... Tyler Skaggs Pitcher do Los Angeles Angels of Anaheim Ai, que maravilhoso o nome Los Angeles Angels of Anaheim É maravilhoso Mas Tyler Skaggs Pitcher dos Angels Tocou uma fatalidade Faleceu E aí no jogo Que justamente foi em homenagem ao Skaggs Que todos vestiram O número da camisa dele É... Os Angels conseguiram Um no-heater coletivo também É... Venceram os Mariners por 13 a 0 E cara... É... É aquelas coisas que realmente Transcendem o esporte, né? É muito doido Muito doido É... Mas tudo isso que a gente falou Que a gente comentou Que a gente... Meteu o devaneio Tudo pra falar Que Justin Verlander Hoje Dia 1º de setembro de 2019 Conseguiu o seu terceiro no-heater Isso é espetacular Isso é espetacular, cara É muito espetacular É o sexto jogador Na história da MLB Que não é uma história Pequena A conseguir o feito Então assim... Imagina a grandeza disso Isso é enorme Numa coisa simples De alcançar, não Não, nem um pouco simples E... Vindo pra cá Aconteceu isso E a gente... Rapaz! Ele é o sexto a conseguir isso É gigantesco, né? É enorme, né? E eu quero ver se eu coloco Depois o vídeo disso Lógico, no podcast Não vai dar pra ver o vídeo Mas... No post do... No post pra anunciar o podcast Eu vou ver se eu coloco o vídeo Da comemoração Da reação dele Ao conseguir a última eliminação Cara, é assim... Ele é veterano Ele é veterano de MLB Ele tem muito tempo de MLB Mas assim... A reação que ele teve, cara Eu imaginei tipo Quando eu era criança E ganhei tipo um jogo Do Interclasses, não é, gente? Exatamente Cara, foi fantástico Foi muito foda Foi muito foda Opa! Bota o pi na edição aí depois, hein? Bota o pi Aí, editor Editor, bota o pi na edição Que tem criança assistindo esse negócio aqui Solta o pi Ou não coloca também Ou não coloca também Porque foi na emoção esse... Explica... É, explica pro teu filho o que que é Ou não explica também Ou não explica também Cara, então Mas a reação foi muito monstra E é emocionante É emocionante Eu não tô chorando, tá? Só tô falando que é emocionante Porque aqui... Aqui... Não tô me emocionando, rapaz Não tô me emocionando Não, mas é bacana Foi um negócio bem bacana É o sexto jogador na história Consegui isso Só pra você ter ideia Aos nomes que ele... Que ele tá junto agora, né? É... Nolan Ryan Sandy Koufax Bob Feller Larry Corcoran E Sayang Sayang Sayang, cara Sayang só é o cara Que dá nome Do... Ao título Melhor arremessador do ano Exato Então, cara Não precisa falar nada O recorde ainda é do Nolan Ryan, né? Sim, acho que são sete São sete, isso Pesado, hein, cara Aliás, Nolan Ryan tem... Ele tem recorde pra... Pra caramba Pra cacete Pra cacete Quem quiser Eu tenho um texto Sobre os recordes inquebráveis Na MLB Acho que vale até repostar também Depois no... Sim No site do... Do Tailgate Porque é bem interessante É bem interessante mesmo A carreira do Nolan Ryan É gigantesca também, né? Raul da fama em 99 Foi pitcher, né? De só... Só timinho Só timinha? É, só timinho Mads, Angels, Astros Terminou a carreira nos Rangers Sete no-hitters Só isso Cara, é absurdo, né? É muito absurdo E assim Não é que ele jogou Numa época Muito lá pra trás Tipo Falar do Sayang Que o Sayang também tem recordes Que são monstruosos Só que ele jogou Numa época Que o cara Que um arremessador Sei lá Arremessava 55 50 50 jogos Numa temporada Agora Se você ver o cara Arremessando 25 Já 25, 26 Já é absurdo É, exato Assim, é difícil comparar Mas era Existem as dificuldades Hoje E existiam as dificuldades Na época Sim Nolan Ryan Terminou a carreira Com 5.714 strikeouts E um ERA De 3.19 É, né? Monstruoso também Não, é Apelido dele Ryan Express Ryan Express Só isso Ah não Ele era monstro Ele era monstro Sem tirar aqui o foco Do senhor Just Lógico Que também Construiu um fato Espetacular Sim, sim Mas vale salientar Vale o dado histórico Sim, sim Bom Vamos falar de basquete Solta a Vinheta Vou fazer diferente Vou botar no megafone Vai Solta a vinheta Ai, maravilhoso Sensacional E você viu que também Essa vinheta agora pra basquete Ficou animal, hein? Ficou Nossa, tá lindo Ficou pesada, não ficou? Tá lindo Cara, a gente vai melhorar isso aqui Cada vez mais Sem dúvida nenhuma Eu não tenho dúvidas disso, cara Não, vai ficar cada vez melhor Cada vez melhor É isso aí Bom, Dudu É Eu vou Eu vou deixar você dar a abertura Falar alguma coisa Você quer Logo no fritado Você quer fritar de cara Ou você quer que a gente jogue contexto? Não, contexto, né? Não dá pra fritar assim Sem Sem embasamento, meu jovem Isso aí não pode nunca, jamais Bom, o Mundial de Basquete começou ontem Adoro isso Começou dia 31 de agosto Tá É na China Então teremos jogos 5 da manhã 7 da manhã 9 da manhã Né? Enquanto você tá no trabalho Uhum Eu já vou até fazer uma propaganda aqui de graça pra FIBA Que a FIBA tá com um pacote Pra quem quiser assistir os jogos Durante a Copa do Mundo de Basquete 8 dólares Você assiste Todos os jogos Você tem Você tem direito Você terá direito A assistir todos os jogos É É interessante Eu acho um valor bem interessante Bem justo, né? Pra você ver todos os jogos Mas Como nesse horário Você tá pegando fogo No trabalho Não dá pra gente ver, né? Exatamente Então Infelizmente Não vou assinar Mas é interessante Pra quem pode Pra quem tá de férias aí Ou então Quem tem um tempinho de manhã Ou quem não tem horário Pra Não tem horário pra entrar em trabalho E sei lá Eu acho interessante Pra quem tem disponibilidade Muito válido Inclusive Hoje de manhã Acordei cedo, viu? 5 horas da manhã Pra ver o Brasil É isso aí Esse é o espírito Estreta o Brasil Cara Falei pra você, né? Uhum Porque ontem foi pesada a noite, né? Puta vida Hambúrguer, cerveja Melhor nem comentar Maravilhoso E aliás Comentando sobre esporte Doutrinando mais pessoas, né? Doutrinando mais pessoas Galera começando a ficar interessada, né? Cada vez mais, né? A gente tem amigo agora Que vai viajar E vai aproveitar pra ver jogo, não é? Isso aí Cara, é Só faltava ter investimento Do governo agora Pra fechar Só faltava ter repasso de verba Correto Ia ser maravilhoso isso É muito bom, meu querido Ontem foi a estreia da Sérvia, né? No sábado foi a estreia da Sérvia Foi muito bom Pra mim É uma das seleções favoritaças Ao título Nossa, a Europa vem muito forte, né? Nossa Mas a Sérvia é uma seleção Que me encanta muito, né? Além da Espanha também Bom, a Espanha Todo mundial A Espanha tá bem, né? É, pois é Deixa eu ver numa olhada Falar dela Exatamente A Sérvia tá muito bem Com o aproveitamento de 3 pontos, né? O que me deixou bem O que foi bem curioso pra mim Dicas de passagem Achei que o trabalho de 2 pontos ali Ia ser muito mais Efetivo, mas Poxa, achei Deve estar em torno de 65% de conversão Tá? Maravilhoso isso Muito interessante E outra Nomes fortíssimos de NBA, né? É, tem o Bogdanovich nos Kings O Bogdanovich Todos os nominhos Faciles de falar Olha como eu falo bem O nome desses caras Maravilhoso Tem o O Bicelitsa Marco Guduric Sim Então, cara É E o Jokit, né? Jokit Exato Então, cara É muito interessante Esse time da Sérvia, né? Ao mesmo tempo Também tem o time da Da França Que é muito poderoso Tem o Gobert Tem o Nitilinka Bom, o Nitilinka Tá na Nitilikina Nossa, o nome dele é muito complicado Quase falei Os Knicks Ele Ainda tem ele Que ainda vai evoluir bastante Mas assim É um cara que tem potencial Tem o Batum Tem a Eva Fournier Fournier dos Medics É Então assim É um time que Que também é bem interessante E inclusive Passou o Trator Na Alemanha É Pois é Foi muito bom o jogo E Ao mesmo tempo Ah, você também tem a Grécia Do Antetokounmpo O Tanássas do Antetokounmpo E o Tanássas do Antetokounmpo Também é o irmão dele Exatamente Então, cara É um time muito interessante também Tem muito veterano, né? Tem muito veterano A Letuânia também, né? Sim, Letuânia Sabones Valenciuna É É muito Ah, tem Montenegro também Vosservich Nicola Vosservich Exato Então assim Tem muito jogador na NBA Nessa Copa do Mundo De basquete E só mostra como a NBA Tá globalizada Vamos dizer Tá no mundo inteiro É Cada vez mais Trazendo jogadores De fora dos Estados Unidos Pra Liga Então assim Bons jogadores, né? Ótimos jogadores Sim, desenvolvendo muita gente Ah, o Don't Não tá nessa Copa do Mundo Porque a Eslovênia não tá Uhum Mas, cara O Pascal Siakam também Siakam, exato Né? Porque é de Camarões Mas assim Camarões não tá na Copa do Mundo Sim, exato Mas é um outro jogador também Que é fora dos Estados Unidos Que se destacou E eu acho que o que mais prova isso São os prêmios do Anasada, né? Sim, sim Sem dúvida nenhuma Isso aí é Só colabora com o seu comentário Não, é então E são prêmios Grandes, né? Sim É o MVP O Antetokounmpo O jogador que mais Que mais melhorou Que mais melhorou A embaçada, né? O Moço Improver de Player O Pascal Siakam Siakam Jogou nada, né? O Siakam Não é, jogou nada, né? Importantíssimo No primeiro jogo das finais Por exemplo Exatamente O jogador defensivo do ano também Que foi o Que foi o Gobert E o Calouro Que foi o Dontiti Então assim Só mostra como a liga realmente Deixou de ser só Dos americanos Tem um número lá Que fala das Das 32 seleções 25 Terão jogadores De 21 franquias da NBA Pesado, hein? E 26 delas Apresentam ao menos Um jogador Que está vinculado A NBA Então é Não precisa falar mais nada, né? Não, e isso porque a gente Não contou ainda Que tem Andrew Bogut Não, tinha sim Né? Que tem o Paddy Mills Matthew D'Avedova Aaron Bynes Joe Inglis Cara, é muita gente É muita gente Né? O Ah, e também Quem não está na NBA hoje Mas que já jogou na NBA Por exemplo No No elenco da Espanha, né? Rudy Fernandes Victor Claver Eles têm experiência na NBA Mas eles não jogaram, né? Não estão jogando na NBA hoje Mas eles têm experiência O mesmo com o Brasil, né? O mesmo com o Brasil Nosso Brasil tem o Didi Tem o Didi Que agora foi Recentemente trafetado Pelo Pelos Pelicans Pelos Pelicans, exato A gente tem também Bruno Caboclo É, o Bruno Caboclo Que tem o Leandrinho Que tem experiência em NBA Tem Anel, inclusive De campeão Tem o Varejão Que também teve experiência Tem o Cristiano Felício Então a gente tem Então a gente tem jogador também, né? Tem, sem dúvida Se organizar Todo mundo consegue Pra não falar outra coisa É, então assim É bem interessante Eu acho que Tá bem interessante E eu acho que vai ser Bem equilibrada Vai ser diferente do que Vai ser aquele Não vai ser aquele Show de bola Só dos Estados Unidos, né? É, bom Então só pra Visto tudo isso Não é só pra falar Do jogo do Brasil Comentar alguma coisa Que eu acho que é o que Que mais interessa no momento Eu acho que é o que A gente tem que torcer também, né? Copa do Mundo é só nós Que a gente quer saber Foda-se É lógico É bonito de ver o resto Mas é só o que importa É o Brasilzão Exatamente É nós Vamos lá Então como a gente fez O post hoje cedo É Partida excepcional Do Alex Excepcional Ele jogou muito bem Ele entrou Ele mudou muito a cara Do time no terceiro período Tanto na defesa Quanto no ataque Quando o time Tava meio cabisbaixo Ele meteu cinco bolas seguidas Só pra Já deixar Galera Tamo no jogo, hein? Cara, 39 anos Ele Bom, eu acho Tosquíssimo Tosquíssimo O jeito que ele arremessa É a mecânica horrível Bizarra É, bizarra Mas cara Tá aí Ele jogou muito bem Ele ditou o ritmo Até do time Rafa Luz Jogou muito também, né? Jogou muito bem Mesmo com sombra De Huertas no banco Vários lances Muito ousados dele Gostei Conduziu o ataque Leandrinho 22 pontos, né? 22 pontos do Leandrinho Né? Que Que foi cestinha da partida Não só cestinha do Brasil Mas da partida também E cara Eu Eu fiquei muito expressoso Com esse jogo Lógico que Bom Nova Zelândia A gente não pode Vai comparar com Outras grandes seleções Né? Dessa Copa do Mundo Mas eu acho que Se jogar com a entrega Que jogou hoje A gente tem chance De ganhar da Grécia sim Na terça-feira Na terça-feira Quando vai ao ar Esse podcast É possível É possível, cara Eu acredito nisso aí Números bons ali Se jogou direitinho É como você disse Não foi uma disputa Com uma seleção Tão tradicional Tão forte Mas já deu pra perceber Que o time Tem questão de produzir mais Pode ter Eu acredito também Que é possível ganhar Vamos ver É, então Seria muito legal, né? Bá, sensacional Muito legal não, né? Sensacional É, a gente Porque assim O nosso grupo também É o grupo que cruza Com os Estados Unidos Exato Então se livrar dos Estados Unidos Na próxima fase Seria Seria ótimo Seria show 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 Doi uma show show Bons números mesmo Até o Felício 13 rebotes Muito bom Ah, aliás É isso que eu queria comentar também O Felício Que presença, cara Que presença O espaço que ele ocupa No Garrafão Mesmo com jogadores Maiores E até Tinha jogador mais forte Que ele Na Nova Zelândia Mas assim A técnica dele de Garrafão Está sendo aprimorada Cada vez mais Sensacional E isso é Parabéns para a comissão Dos Bulls, né? Que o cara está Trabalhando bem ele Sim O Bruno Caboclo também Ele teve uns rebotes Que você fala assim Puta Os caras erraram E os caras vão pegar Rebote ofensivo Não Nossa Caboclo ali O Caboclo terminou bem A temporada passada também, né? O Didi está jogando muito também, né? Moleque bom demais Quatro roubadas de bola também Muito, muito bom Achei muito bacana Esperança Brasil Esperança Esperança no Brasil Eu gosto Eu fiquei empolgado Eu entrei no modo Empolguei com essa seleção E a gente precisa ir bem, cara Porque Depender de pré-olímpico Depois das olimpíadas A gente está na roça Está na roça, né? Nem me fale Todo ano é um sofrimento Pré-olímpico, né? É Até porque é uma vaga Já dos Estados Unidos Então seria interessante A gente tentar Alguma coisa por aqui É, exato E não é medo Dos Estados Unidos não, viu? É Simplesmente É um fato É, exato Não tem o que fazer Até porque Muitos jogadores Eles Eles não quiserem Para a Copa do Mundo Até porque Muitos deles Não dão um valor Tão grande Assim para a Copa do Mundo Mas Para a Copa do Mundo Penei um pouco Inclusive saiu uma 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 fritada Do Kobe Bryant Nesses jogadores Que foi bem legal É, saiu fritada com Né, essa semana Foi só uma fritada, né? Não Então, a fritada Foi interessante Porque foi em cima Deles Do descanso Dado aos jogadores Back-to-back games, né? Que a NBA Já diminuiu bastante Exato Mas A crítica foi feita Em cima disso Ele falou assim Não, não tem que ter descanso O cara tem que estar preparado A nossa profissão É estar preparada Para o jogo seguinte Independente do Do desgaste A gente tem que estar bem Exatamente Tem que chegar com força Eu achei muito legal Essa declaração dele E ao mesmo tempo Também deu uma declaração Falando que ele só Não ganhou mais anéis Porque o Sheck Era preguiçoso E o Sheck Rebateu dizendo Que ele só não ganharam Doze anéis Porque O Kobe não passava bola Maravilhoso, né, cara? Puta que páreo Mas já Segundo consta Lá na imprensa americana Ele já se acertaram Soltaram os postos lá Dizendo que tá tudo bem Não se gostam, mas Mortos, mas passam bem Não, eles se respeitam bastante, né? Eles são amigos É que eles têm essa Bocada, né? Desde o tempo Que eles jogaram juntos Não tem nem o que falar A do Sheck saiu de lá Até por causa disso Porque eles tiveram uma treta Mas pra manter a amizade Bom, isso é o que fala no livro Não é bem isso que fala no livro Mas o Sheck se sentiu incomodado Com o jeito de ser do Kobe Aí eles meio que brigam Eles se separam Mas se você assistiu O jogo final Do Kobe Bryant Contra o Taka Ele faz 60 pontos É espetacular Cara, você vê que o Sheck E eles se cumprimentam Muito respeitosamente E como amigos mesmo, né? Pode ser só pras câmeras Mas, cara, é Eu não acredito que seja só pras câmeras Até porque Você não pega assim Se você não é o Rajon Rondo Você vai pegar Você fala Você vai zoar Quem você sabe Que você pode zoar Entendeu? Exatamente Ai, meu Deus Aliás, eu vou colocar No título desse podcast aí Kobe frita Shaq Shaq frita Kobe Pra ver se dá mais Dá mais like Clickbait de novo, né? Vamos na base Vamos na base do clickbait Aqui que só A gente vai só na guerrilha É Porque é nível de guerrilha Bom O que eu queria Partindo disso É equipe americana, né? A gente comentou um pouco também Sobre O que a seleção americana Pode produzir lá E aí Começando com Time Teoricamente Reserva Da seleção americana Mas que É superior A qualquer outra seleção Tecnicamente Mas Jogadores que abriram mão De fazer o ciclo todo De Tóquio 2020 Jermon Green Kawhi Lerner Russell Westbrook Paul George Lillard E A grande maioria dos caras Que são Referência, né? Lebron James Lebron James Então O Curry Curry Né? Todos os maiores Optaram por não jogar Fazer o ciclo Do Pra pré-olimpíada Então Mas A galera que sobrou Quem aceitou fazer o ciclo Do pré-olímpico Dá um puta caldo Né? Isso não se discute Vai ser tão difícil Ganhar Desse time Quanto seria Ganhado O time Dito O que seria o titular E Acho que Boa parte do receio Da mídia Sobre o que Os Estados Unidos Vão produzir Tem mais a ver Com não ter Os principais jogadores Do que Realmente avaliar Quem realmente Aceitou Pra jogar E o que essa galera Pode produzir Então Quem tá com o principal nome Eu acho que é o Donovan Mitchell O Jason Tatum E o Campbell Walker Se você for pensar Nessa questão De representatividade De já ter um nome Assim Um pouco mais aflorado Assim na Na NBA É isso mesmo Mas Se você for ver Mesmo Passo a passo Cara É um elenco que realmente É superior A muitas outras eleições É enorme né Não é Tem nomes muito interessantes Que se você for No pau a pau É muito melhor Que outras seleções Mas o que eu acho Que faz realmente A diferença Nessa seleção É o banco E quando eu falo Banco Não é jogador de banco Embora também seja É banco Greg Popovic É É o vovô É o vovôzão Esse vovô É muito diferente Ele é muito diferenciado E eu acho que Ele é muito amado Pra esse time E eu tô agradecendo muito Que o Miles Turner Foi convocado Porque O pouquinho que eu vi Da seleção americana Que eu achei Um canal Corsair Corsair Então Quando eu vi Um pouquinho Me agradou O Miles Turner No garrafão Bem Já me parece Uma evolução Do que ele foi Na temporada passada Pro Spacers E isso é Dedo de técnico Cara Isso é Isso é treino Isso é fundamento Isso é nego Puxando orelha Então por isso Que eu acho Que o Pop Vai extrair O melhor De cada um Desses caras Que pra mim É o diferencial Que é o que a gente Não pode extrair Os Estados Unidos Da briga pelo título Exatamente Porque tem gente Que fala assim Ah não A Sérvia tá melhor Eu acho que a Sérvia Vai ganhar Porque o time Dos Estados Unidos É C Cara É Não é bem assim É pop E isso ainda Ainda você falando Do Popovich Tentar extrair Deles o melhor Tem uma nota Aqui dele Dizendo o seguinte Que a primeira coisa Que ele tentou fazer Foi abolir o uso De celular Nos jantares Do time E aí E o que ele disse Foi o seguinte Sabemos que no esporte Quando as pessoas Se importam com as outras Se amam E sentem empatia As coisas funcionam melhor Não nos conhecemos Na seleção Como nos clubes É um processo lento Mas tentamos nos familiarizar A cada dia Vamos para o jantar Sem o celular E as pessoas Realmente conversam Fazem perguntas Sobre como cada um Cresceu E esse tipo de coisa Então Já é uma coisa Que é bem incomum E É um pouquinho Do que você tá falando Aí Tentar Conduzir o time De uma forma diferente Aproveitando que Não tem Os principais jogadores Que aí tem aqueles caras Que são as divas Extra quadra Que poderiam atrapalhar Um pouquinho A produtividade Então eu espero Apesar de De certa forma Concordar Que não é O time ideal Mas é um time Espetacular É o time Se batido De novo Com certeza A gente até Comentou um pouco Antes Dessa convocação Que a gente até Achou estranho Falou assim Porra Tudo bem Os jogadores Da NBA Não ligam muito Para o Mundial Mas cara Com o pop Lá E com o relacionamento Que ele tem Com tantos jogadores A gente imaginou Que os jogadores Queriam jogar por ele Exato Baita de uma surpresa Ah e também Além do pop No banco A gente tem Steve Kerr É É de fato Tem que lembrar Também Que Se não for O melhor técnico Hoje Tá junto Quer dizer Para mim O melhor Coração É o pop Mas Assim Dessa nova geração Steve Kerr Para mim É o melhor técnico De longe Até Eu acho Desculpa Mas eu acho Steve Kerr Melhor que o Brad Stevens Ah Cara Assim São Tem um estilo Um pouco diferente Mas Ele é ótimo também Não tem muito O que dizer não Mas só para levantar Aqui O time Da Estados Unidos Derek White Donovan Mitchell Joey Harris Marcus Smart Campbell Walker Os armadores Os guards E aí a gente tem De ala Harrison Barnes Gillian Brown Jason Tatum E Chris Middleton E Garrafão Sim Mason Plumlee Miles Turner E Brooke Lopes É isso aí Na ruizão O time Então Muita gente foi cortada Muita gente Que Foi adicionada E pediu dispensa A lista de dispensa É absurda É absurda É muito É muito bruta Até a Zaya Thomas Até a Zaya Thomas Não foi Até a Zaya Thomas Que poderia abraçar A causa Ele desistiu Né Mas é interessante O time é interessante ainda É Tem que tomar cuidado Ainda mais Por causa De 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 vovô pop Vovô pop Muito cuidado Ele Ele que vai ganhar Ele que vai ganhar Porra toda É O pop Ganha tudo Pra mim o pop Podia ganhar tudo O pop podia ir na entrevista Pra todo mundo É Eu queria até lembrar Daquela entrevista Que ele deu lá Sobre o Tim Duncan Você viu isso aí? Sim Perguntaram Ah E o Tim Duncan Como tá saindo como técnico Eu falei assim Ele não sabe porra nenhuma De ser técnico Não sei nem porque Eu contratei ele Mas como por 19 temporadas Ele deu o meu contra-cheque Então eu tenho que garantir Eu tô contribuindo Cara Ele é o Muricy Ramalho Né Ah Ele é muito melhor Que o Muricy Ramalho Né Apesar de eu gostar muito Do Muricy Ramalho também É o Muricy Ramalho Teve uma vez uma entrevista Que foi um jogo Entre português e São Paulo E E aí Foi algum jornalista Novinho Da Globo ainda Por isso que eu achei Mais lindo ainda Que o cara falou assim Não A portuguesa Time fraco Tal Não sei o que Então vai ser fácil Foi alguma Foi nesse sentido Tipo Menosprezando a portuguesa E falando que ia ser Um jogo fácil de São Paulo Né Aí o Muricy pega assim Viu É que você é muito novo Mas a portuguesa Tem muita tradição E é um time muito bom Então a gente tem que respeitar Não é só porque eles estão Numa fase hoje Que eu vou chegar E vou entrar E vou ganhar no campo Nossa Mas ele destrói assim Cara Muricy é lindo Por causa disso Eu gosto muito de Muricy Ele podia ter dado Muito certo Na seleção brasileira Mas ele também Não quis se rebaixar É sei lá Ele é Cara O relacionamento dele Com a imprensa É que Atrapalha também Apesar de achar engraçado também Ah aliás Eu não sei se você viu também Ainda falando Da Copa de Basquete É o David Huertas De Porto Rico Chegou a ver isso Um finalzinho Bizarro Do jogo de Porto Rico Não, não vi Não? Não É Eu vou mandar pra você ver aqui Você fala Puta, vi Não vi dessa porra não Eu não vi dessa porra não Cara Caralho, peraí Vamos lá Vamos assistir o videozinho Minha nossa senhora Que bola espetacular Meu Deus do céu E no deslocamento Pro meio Olha isso Muito foda Nossa Mandou muito bem O time estava perdendo Porto Rico estava perdendo Por 18 E no terceiro período Estava atrás Por 14 pontos Eles cortaram Pra 9 pontos Faltando 3 minutos E 27 segundos E aí Faltando 1 minuto E 36 Ele conseguiu 3 bolas de 3 Que foi o que empatou o jogo Que coisa linda Muito parecida Todas elas Seria o primeiro Que eles consideram O primeiro Upset É outra palavra Em português Seria o primeiro A primeira zebra Que eles veriam Na copa Por causa disso Porque os iranianos São 27 No ranking E eles são 16 Cara Que maravilha Nossa Que maravilha Que bola Isso é louco Aliás Olha que engraçado A matéria Os caras estão chamando De Hurricane 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 Muito foda Ele acertou 5 bolas de 3 Em 7 Em 7 tentativas Enquanto o time inteiro De Porto Rico Acertou 2 em 16 Puta vida Meu Deus Cara É bizarro Foi muito bonito Isso é louco Não Foi muito monstro Muito monstro Foi frio pra caramba Vou ganhar essa porra Que vai ser agora E Aqui Toma 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 esse clutch Aqui Então Bom A fritada Ia ficar Pra seleção americana Mas eu lembrei de um assunto Que a gente já colocou Na pauta E eu acho que a fritada Tem que ficar pra isso A gente talvez volte Num assunto Que a gente já comentou Aqui no podcast passado Mas a gente vai reforçar isso aqui A fritada Ficará para De Marcos Cousins A fritada Monstra Ficará Pra De Marcos Cousins Nenhum deles É o Nelson Rubens Mas agora Destilarão muito veneno Fritada A fritada Ia ficar pra seleção norte-americana Que a gente ia falar Que o jogador Caiu fora A gente fez isso Feio, mas não fez É Mas A fritada Vai ter que acabar Ficando pra De Marcos Cousins É Meu Deus do céu Como que é possível Mas enfim O senhor De Marcos Cousins Recebeu um mandado De prisão Deixa eu respirar fundo aqui Foi acusado De violência doméstica Peleza Morada Que é A Mãe do Seu filho Que beleza É Meu Deus E aí Pelo que consta Ele pode pegar Um ano Até Um ano De prisão Por ameaça Caso Seja condenado Absurdo Né Cara Sabe o que é mais absurdo Ele tá lesionado Então tipo Se ele pegasse Um ano De reclusão É o ano Que ele vai ficar Fora por causa da lesão Cara É Foda-se mano Esse cara Ai Essas coisas me irritam Bicho Me irrita Eu perdi Totalmente a fala Que eu tinha agora Porque eu fico louco Com essas coisas Eu não consigo entender E como que a liga Não trata essas coisas Não trata de forma Coerente De forma correta Vai continuar acontecendo Em todas as ligas A mesma merda Sempre Porque não se cuida Nem da saúde mental Dos jogadores Exato E nem da preparação Pro sucesso E esses caras Eles se colocam Num pedestal Eles acham Que eles estão Acima de tudo Exatamente É bizarro É bizarro É bizarro E pior que Na ameaça consta Na ameaça Que foi enviada Para a polícia Consta que Ele disse para ela Que ia colocar Uma bala na cabeça dela Porque ela não liberou O filho dele Que tem sete anos Para o casamento Porque ele Ia se casar E a mãe não liberou O filho para o evento E ele disse Que ia meter Uma bala na cabeça dela Olha que absurdo E aí O porta-voz da NBA Disse assim Estamos investigando As acusações E aí os Lakers Disseram que Estão levando Muito a sério isso E que estão Coletando informações Para futuros comentários Então Eu acho que Acabará em pizza De novo Meu amigo Não Com certeza Vai acabar em pizza Eu fico pensando assim Se o Tarik Hill Acabou em pizza Na NFL Que foi um negócio bizarro Que tem o áudio dele Que tem prova Dele Falando Realmente Confessando o que ele fez Não andeu em nada Porque falam Que isso pode ser Manipulado Que a porra toda É tipo o hacker De Araraquara Aqui do Melenhol Entendeu Eu não consigo Bicho Eu não consigo Mano Não consigo É Mas cara Ah não É deprimente É deprimente Pra mim Fica fora Fica fora da liga Acaba Acaba Não joga mais Afasta É que assim Os Lakers Também tem uma história Foda Só que Bom Isso eu tenho que Parabenizar os Lakers Também Na época que teve Aquele caso Do Colby Envolvido com O estupro Da menina Não sei o que Que depois foi provado Que não teve nada disso Foi tipo o caso Do Neymar Sim Sabe Que aí todo mundo Foi lá chutar o Colby Que nem todo mundo chutou o Neymar Exatamente Não que eu goste do Neymar E que eu esteja defendendo o Neymar Porque eu acho tosco Mas assim Igualmente tosco Bom O que é de César O que é de César É de César De César De César Exatamente Então assim O cara não fez O cara não pode ser culpado Pelo que não fez Aí beleza Coerente Então assim Depois descobriram Que não tinha nada a ver Do Colby Mas na época Que ele estava envolvido Com essas polêmicas Os Lakers meio que Afastaram ele Falei Cara Vamos ver que porra é essa aí Exatamente Então eu espero que os Lakers Também tenham uma atitude Coerente com os Cousins E que cara Esse cara não volte mais Ah foi uma ameaça só Ele não ia fazer isso Foda-se Não se fala um bagulho desse Você tem que garantir Que o cara Realmente não vai fazer nada Nesse sentido É meio difícil isso acontecer A gente já Disse isso várias vezes Que fica muito obscura Esse acompanhamento Essa assistida Aos jogadores E não vai acontecer Com esse cara A decisão Ou ela é muito drástica Ou simplesmente Vai acabar em pizza Ele vai voltar E fim de história E é foda Porque cara É o quarto podcast E a gente falou disso Acho nos quatro É Algum assunto desse surgiu Cara É bizarro É bizarro Como essas coisas acontecem E é isso que eu falo Tipo Isso não é só o esporte Tipo é a sociedade em volta É a prova de como A gente tá ficando louco Por isso que eu falo Que o esporte Retrata sociedade A sociedade retrata esporte Porque cara É aquela velha frase Nós vivemos Num mundo multidisciplinar Exatamente Não é só uma caixinha esporte E uma caixinha política Tudo tá envolvido Tudo impacta em tudo E assim É E é pra mostrar Como a gente tá Num mundo retardado Num mundo louco Cara E que as pessoas Não sabem nem se escutar Mas Exatamente Respeito É a última Tá na base Da pirâmide Né Então Não É assim As pessoas Não conseguem Nem conviver mais Mas eu concordo Com você É incompreensível Que alguma coisa Assim ainda aconteça É cara Sinceramente Eu não tenho o que falar Pra mim é É a fritada Da vez Vai pra esse Pra esse Artista Parabéns Pra você Parabéns Seu imbecil Aí eu não consigo Tá vendo Não consigo Não consigo Não ofender Ele merece Ser desprezo Merece Total Não sei nem porque A gente falou dele Devia cortar tudo isso aqui É fritada A fritada É isso que serve Ai Dodô Meu querido Domingo Final de domingo Daqui a pouco Temos Sunday Night Baseball Nossa Nem me falo Ainda bem Eu vou editar Algumas coisas aqui Vendo na TV Porque beisebol É maravilhoso Porque eu consigo Fazer uma coisa Enquanto eu vejo o jogo Ainda bem que tem beisebol Graças a Deus Tem um beisebol Pena que vai acabar Daqui a pouco É E há uma fritada Pra net também Que quase me ferrou Cortou Alô 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 Vixe Oi Boa É louco É uma porra toda Aqui malandro Então Bom Sabe o que foi legal Porque não Não precisa nem editar isso Vai ficar legal Tipo Eu posso colocar Onde aconteceu E você falando Oba Vai ficar Show de bola Porque aí Você tava fritando a net Agora você pode fritar A net E mais uma empresa Frita Ai Obrigado net Valeu seu PFL Que abraço Fusivo Que abraço Fusivo Pra vocês Ainda que a CPFL O serviço É É bom Mas Cabe um abraço Aqui também Pela trollada Cara Foi maravilhoso Isso Cara Porque foi maravilhoso Porque você tava Fitando a net Aí Nossa Cara Vai ficar muito bom Isso aqui Cara Olha Isso aqui é o podcast Da vida real Amigo Entendeu Porque foi maravilhoso A gente não consegue gravar Um podcast Sem ter problema Sem da meta E a gente Segue na luta Entendeu Segue na luta Que é Resiliência Meu irmão Nossa Foi tipo Cara Foi demais Você tava Ficando assim E a minha fritada Aqui fica pra net Aí tipo Ferrou tudo O áudio Alô Alô E não foi brincadeira Cara foi maravilhoso Foi maravilhoso Aí eu peguei o celular E você Caralho Meia fase Aqui em casa Falei Porra mano Que bosta Falei Era só falar tchau Pra gente encerrar No final né cara Maravilhoso Fica um abraço Pra vocês O net CPFL CPFL nem tanto Vai obrigado Mentira Sabe Sabe o que é o pior Agora Eu tinha pensado Em alguma coisinha Pra gente finalizar Eu esqueci Porque isso ficou muito melhor Muito melhor Que maravilha Bora lá né Bora lá Que a vida Vida que segue Vida que segue Né É dia Amanhã É dia de trabalho Amanhã É dia de trabalho Meu querido Foi muito bom Conversar com você Foi muito bom Estar com você E estamos no quarto episódio Faço das suas palavras As minhas Então é nóis Irmão Então é nóis Fechou A vocês aí Que estão Que ouviram Ou que Aos que ainda vão ouvir Um grande abraço Espero que vocês gostem Bebam água Bebam água Ou bebam Deck and Coke E depois água Pode ser Antes que ela acabe Mas faz revezamento É mas a água Antes que ela acabe Bom Bom Dodô É isso Abraço a todos Beijos, abraços E afins Falamos Todas as abobrinhas Que podíamos E que não podíamos E que não podíamos E foi divertido Não foi Sempre é Sempre é Foi bom pra você Quando não é bom pra mim Então tá Fico feliz De ouvir isso De novo Valeu pessoal Bebam água Bebam água Galera E é isso aí É nós Valeu Valeu É isso aí pessoal Acabou 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 o podcast Sobe as letrinhas pequenas E até terça-feira que vem Aquele Abraxlec E até terça-feira